E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface! Vamos jogar aqui a série Nubia Pro e novo mapa Residência de Natal. Vamos lá, primeira jogatina do Redin. Cê é louco, o cara mitou, hein? O cara do meu time é bom, hein? Estamos perdendo de 1 a 3, de 3 a 1. Vamos virar, vamos virar. Eu tô jogando de Papai Noel Fuzil... Eita, agora deu ruim. Agora deu ruim. Tem 2 contra 4. Levou mais um. Tem 2 contra 3. Contra 4 ainda. Tem um médico no outro time. Tá dando res. Eita rapaz, boa. Linda. Deu mole. Deu mole. O médico ressuscitando geral, moleque. O médico de lá é bom. Temos um médico só no nosso time. Lá tem 3 médicos. Um Sniper. Vamos lá. Primeira jogatina do Redin também com essa Rambão, cara. Eu nunca joguei com essa Rambão. Nossa, tá mó lag. Eu tinha que diminuir os gráficos, hein? Tem cara ali embaixo que eu já vi. Eu tenho um cara ali, hein? Vou pôr uma balinha. Nossa, eu não vi esse cara, o Jota. O Jota matou rapidão, velho. Isso é louco. Eu tô full Papai Noel, tá? Olha lá o meu bonequinho. Vamos lá, time. Protege essa bagaça. 40 segundos. Tá com uma granadinha, Redkiller. Aquela granadinha já esquentada. O que esse cara tava fazendo ali, tu viu? Acho que ele foi plantar uma clay, mas plantou muito pra frente. Bora, João. Que isso, João. O João olhou pro cara... Nossa, o outro matou o outro. Ó, o médico. Ó, o médico. Vai desarmar. Show, time. Vamos lá. O que vocês acharam desse mapa? Eu achei da hora. Olha lá, a árvore lá. Bacana. Envolvente. Olha que cola essa granada. Nossa, os caras tacam a granada aqui, mano. É cegada Papai Noel. Rol, rool, rool. O cara desceu ali. Tem que lembrar de não recarregar, moleque. O cara vindo aqui, hein? O cara é aqui embaixo. Oi? Tem três. Desarmar a bomba, não. Deixa eu dar aquela segurada. Ó. O Red Killer levando geral, moleque. Não deixa nem pra mim. Tô com a Mateba do Dragão. Eu botei essa continha aqui no clã pra ganhar uns crowns. Pra ajudar na série. Mais uma dica aí pra vocês. Entrem no clã, porque o pessoal do clã tem desafio. Mensal aí de... Tem um cara ali, ó. Eu vi a pontinha da sniper dele. Eu não tô com um colete que regenera. Eu não lembro se o de Natal regenera. E eu tô com granada de Natal, né, cara? Acho que sim, mano. Acho que tem um cara aqui. Tem um cara ali. Tô pulando pra poder não fazer barulho de passo. Meu time todo morrendo. Não! Tinha muito ali, velho. Você é louco. Tentei, tentei. Eu achei que era só o sniper que tava ali, mas eles tavam todos juntos. Cara, ela é boa pra dar HS, mano. Você é louco. Ela tem um recoil muito estranho, mas ela é boa pra dar HS. Não deixem que eles peguem nossos explosivos, soldados. Início da rodada. Será que a gente consegue virar essa bagaça? Nossa, velho. Levou geral na granada, moleque. Nossa, tá muito lag, mano. O médico vai querer dar HS. Tem um cara aqui, ó. É o corpo do cara sacudindo, mano? Vamos pra bomba. Esqueci que eu tenho que matar o amarelo, velho. É porque eu tô vendo tanto vermelho. What? Tava vivo o cara e de repente do nada sumiu. Nossa, meu time todo vivo. A granada foi linda. Vamos tentar de novo. O cara mandou uma granada que matou o time todo. Sai, mano. Segura essa granada aí. Tomou o dano. O cara não morre, mano. Tu viu os mini-hits que o cara tava tomando? Não chupa a balinha, não faz nada. Você é louco. Entendi nada agora. Caraca, tem os snipers que estão dando umas cagadas, mano. Você é louco. Entendi nada agora, mano. Eita, dando HS em todo mundo, olha. O cara queria me dar até HS, velho. O cara do outro time queria me dar HS. É, já era. Serralde já era. O Ramon tá na Disney, mano. Tá de pistola. Ele é enge, mas tá... Nossa, eu não sei como ele matou. Já era. 10 barra 3. Jogamos nice. Jogamos nice. Vamos jogar um team de FMatch? Eu quero testar essa arminha no team de FMatch. Olha o cara jogando de arma de crowns. Tentando, moleque. Arminha de crown. Show de bola. O time jogou nice. O time jogou nice. Tentamos, tentamos. Cheguei no meio do caminho, né? Já tinha 3. Olha, fizemos um cadeazinho de 3, moleque. 3.3. Isso é louco. Edinho jogando nice. Eu quero um team de FMatch com essa Rambão. Vocês já viram o recoil dessa Rambão? Quem já viu? Você é louco. O recoil é pra lá, pra cá, pra lá, pro outro lado. Vai pra direita, vai pra esquerda. Volta pra semana passada. É muito zoado o recoil dessa Rambão. Mas ela é boa. Ela é boa. Olha o cara, brilhante no YouTube. Essa molecada. Começou as férias, hein? Será que a gente vai pegar uma oil depot de Natal? Ah, tem um easter egg aqui. Eu não gravei vídeo porque eu achei tão bobo esse easter egg. Todo mundo já sabe. Só atirar nessas paradas aqui, ó. Atira no lado fundo. Ah, eu já entrei. Atirem todos os... Os alvos até aquele lado fundo. O Papai Noel vai falar ho, ho, ho. E vai sair um bonequinho de neve bem rápido. É bem rápido que ele aparece e some. Por isso que eu não gravei porque eu achei tão bobo. Ah, pegamos já no finalzinho. Vou ter que diminuir o gráfico. Tá um lag. Nossa, agora eu garotiei. Agora eu garotiei muito. Nossa, mano. Tá muito lag. O mapa de Natal tá pesado assim, ó. Oh, Cry. Nem vi você atrás da fumaça ali, mano. É ninja o Cry. Ah, demora a matar, hein. Boa! O Elvis. Elvis Presley. Eu gostei dessa rambão. Tomara que o lag não esteja no vídeo. Mas pra mim tá um lagzinho. Tô ouvindo o passo, mas não tô vendo ninguém. Um monte de cara aqui, ó. Um monte de cara aqui, ó. Não sei se eu quero uma Claymore. É uma Claymore. Tem que matar o quê? Eu tô atirando, nem lembro. É o azulzinho. Tá. Um cara aqui. Pera aí, mano. Sai daí, mano! Eu tô atirando, o cara fica me empurrando, mano. Nossa, o cara tava vivo, mano. Que loucura, velho. Que loucura. Eu vou colocar a Truglo. Ah, eu botei na pistola a Truglo. Pera aí. É muito triste você não ter... Uma mira... A mira daquela... Telescópica na pistola. Demole, demole. A CR parece que tá melhor, hein? Do que a Rambão. Sério, hein, galera? Não é desculpa, não. Tá mó lag aqui pra mim, velho. Ah, maldita granada, mano. O que? Loucura. Que loucura. Vamos lá. Parece ser de novo. Ficou com medo? Ficou com medo, sniper? Ah, boa, Cry. Jogou a nice. Vai pegar geral. Nossa, ele pegou geral. Um time todo. Olha lá, ó. Um atrás do outro. Ui, chupou uma balinha agora. Fui no reflexo. Tem um cara aqui. E o faria dela não é muito bom, não. Levando tiro de quê? De algum lugar. Aí, Claymore. Esse capacete do Natal é muito bom, hein? Fica louco. Fiquei preso no boneco, velho. Tentando sair pro lado, não ia. Eu vi a granada. Cadê? Pô, achei ela melhor com a... Com a trúgula do que com a... Com a avançada, velho. Eu não passo aqui. Nossa, o Elvis. Levou geral. Nossa, a saiga... A saiga lendária é muito boa, velho. Opa. Morreu. Tá escorregada. Não deu certo. Opa. Nice! É até TB. É falar top player. TB. Reflexo do redinho. Hoje não tá muito bom, não. Vamos ver se ele vai comer minha granada. Comeu. O cara é na base, velho. O cara é na base, matando o geral. Opa, tem gente ali em cima. Toma. Granada por granada, toma a minha. Nossa, um médico aqui eu não vi. Caraca, o cara pressou do nada, velho. Que que é o Wilson? Abriu a porta do Death e ferrou, mano. Abriu a porta do Death. Nossa, minha mira tá um cocô, velho. Não morre não, capeta. Ela tem um recoil muito estranho. Não dá pra você ficar atirando e andando, cara. O teu boneco fica meio estranho. Sei lá, eu achei isso. Achei bem zoado. Deixa eu colocar a mira avançada aqui. Pra pegar esse médico. Médico não é esse sniper, né? Acabou. Fazer o quê? Fizer um KDzinho de doze, mas... Hoje não é o dia, né? Hoje não é o dia. Duas derrotas seguidas. Dá o seu gostei. Coloca nos comentários o que vocês acharam dessa rambão de Natal. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. É nóis. Tamo junto. Comenta. Participa. Dá o seu gostei. Compartilha. Ajuda o Redinho. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu.